Eita senhoras e senhores, vai maninha, vai maninha, vai maninha, vai maninha, vai maninha. Vai maninha, 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 vai maninha. Senhoras e senhores, muito boa tarde, a partir de agora, nós estamos senhoras e senhores, ao live direto aqui dos estúdios da TV em Tempo. Boa tarde gente. Boa tarde. Boa tarde Manaus, boa tarde Amazonas, boa tarde Brasil. Aqui quem vos fala é Márcio Braga, o seu servo da alegria, com o primeiro programa Maninho Show. Um programa feito por um artista amazonense, amazonense das barrancas do Rio Solimões. Eu sou lá de Tefé e com muito orgulho eu começo este programa falando pra você, maninho, caboclo igual eu, que tenho o sonho de ser feliz. E eu sou muito feliz e eu quero compartilhar com você, durante todo esse tempo, a minha alegria de viver. Uma salva de palmas para a nossa banda. Uma salva de palmas para o nosso querido convidado, doutor Alvati. Uma salva de palmas para a quadrilha mais bonita que eu já vi na minha vida. Ai que delícia. Olha só gente, este programa, a ideia fundamental deste programa, como já falei, é levar alegria pra você. Nós teremos aqui muitos games, nós teremos aqui interatividade, nós teremos convidados, porque além de levar a alegria pra você, nós também iremos contar como é que tudo funciona. Vocês acreditam nisso? A importância deste programa, levando para as pessoas também informação, muita informação. Tudo bem contigo, maninha? Tudo ótimo. Olha que legal, tudo ótimo. Câmera, please. Mostra aí, a beleza exótica. Ai que delícia. Chega de beleza, chega de mostrar beleza, chega de mostrar beleza. Olha só. Eita, eu estou vendo que esse programa vai ser escolhendo a ação, maninha, olha. Olha só, eu tenho um vídeo pra mostrar, é vídeo aqui, o vídeo do que vai acontecer. Ai, ai eu adoro isso. Vocês sabem que a festa junina é minha grande paixão, meu grande amor. Eu tenho um presentão que Deus me deu no dia de São João, mais ainda para eu amar este mês de junho, que é o aniversário do meu filhão Levi, no dia 24 de junho, dia de São João. E eu fico muito feliz de poder ter esse presente. E olha só, mas pra contar melhor o que é a festa junina, o que é São João, por que tudo isso, assistam esse vídeo. Depois do carnaval, o evento mais esperado do calendário brasileiro é a festa junina. Você já se perguntou como foi que essa festa começou? De onde vem o casamento da noiva, a fogueira, a quadrilha? As festas juninas acontecem em vários países ao redor do mundo e tem suas origens no século XII, na região da França. Mas nem por isso, espere ver um monte de franceses de roupa quadriculada tomando quentão em junho, pleno verão europeu. No Brasil, o formato que conhecemos hoje chegou através dos padres jesuítas e logo incorporou costumes das populações indígenas e afro-brasileiras. Os primeiros registros de festas juninas no Brasil são de 1603. Isso mesmo, as pessoas pulam fogueira muito antes do que você imaginava. Está associada a três santos, São João, São Pedro e Santo Antônio. Aliás, esse último é muito solicitado nessa época. Pobre Santo Antônio, as mulheres costumam amarrá-lo, colocá-lo de cabeça para baixo, castigá-lo e chegam a afogá-lo, até que o coitado arrume um pretendente para dar cabo da solteiriça. Ou seja, o dia é do santo, mas quem ganha presente, ou melhor, exige, são as devotas. Esse hábito foi incorporado à festa com o casamento na roça, um dos momentos mais aguardados do arraial. A noiva aparece grávida e seu pai obriga o noivo, bêbado, a casar com uma espingarda apontada para a cabeça. O noivo tenta fugir de todo jeito, mas com a ajuda do delegado da cidade, o casamento acontece. E já se perguntou por que todo mundo vira granfino na hora de dançar quadrilho e sai falando anarriê? A quadrilha de salão era muito popular na França, quando veio para o Brasil através da corte portuguesa. Vê-se que desde aquela época, nossa elite adorava uma dança importada. E o que nós fizemos com essa dança? Tacamos um pandeiro, uma zabumba, um triângulo, um acordeon e pronto. A coisa ficou bem animada. Eita, maninho, gostaram da informação? É muito pai d'égua, como a gente fala aqui. Eita, e para falar melhor sobre isso, eu estou aqui com a presença do doutor Alvati. Tudo bem? Tudo bem, professor? Tudo bem? Tudo bem, Márcio. É uma honra porque eu sou teu fã. Oh, muito obrigado, doutor! E também sou um adorador das festas juninas. Ah, mas o senhor não gosta mais do que eu, não. O senhor não gosta. Eu amo festas juninas. Ah, coisa boa essa época. Porque essa época ninguém chora, né, doutor? Diferente do Natal, que o povo começa. Ai, meu Deus do céu, lembrei da fulana e chora. Aqui não, a gente pensa logo em comida. E comida é alegria, não é não, gente? Ô, povo vai gostar de comer, ó. Conta pra gente, ainda é, ainda tem importância as festas juninas? Hoje, no momento que a gente vive, ou, melhor perguntando, a importância das festas juninas hoje para a sociedade, professor? Queria que o senhor falasse sobre isso. Eu sou do pensamento que elas preservaram a importância, entretanto, características estéticas mudam, e, inclusive, os lugares de ocupação, onde esses grupos folclóricos, como são chamados em Manaus, e os próprios festivais têm mudado, têm se deslocado. Mas se deslocam para outros lugares da cidade, porque a cidade se expandiu. Entretanto, a importância é a mesma, porque essa festa, ela agrega elementos sagrados, né? Os santos da Igreja Católica, mas não somente. Porque, muitas vezes, por trás de um santo da Igreja Católica, existem elementos de divindades, de matrizes africanas, que, muitas vezes, dão motivos à criação de grupos folclóricos, ou pessoas que estão nos grupos folclóricos, têm devoção a entidades do candomblé, da Umbanda, e que esses grupos são, ou as festas são promessas. Ah, então quer dizer que começa tudo com gesto de fé. Fé, então fé. É a mesma história do boi em Parintins. Como o boi em Parintins, que está na mesma dimensão das festividades juninas na Amazônia. Eita, o São João, o Santo Antônio, começou tudo com fé, então. A fé, e aí agrega dois elementos importantes da vida humana, o sagrado e o profano, e eles não se dissociam. O sagrado motiva a existência da congregação, né? E essa congregação, em determinado momento festivo, de referência ao santo, ela ganha essa condição profana que é a festa. Eita, então eu estava aqui pensando, o santo caminha junto com o profano, é isso, professor? Exatamente. Eita, por isso que tem uma hora que eu sou santo, tem uma hora que eu não sou. Eita. Professor, uma pergunta. O senhor acha que as festas juninas estão se perdendo hoje, não? Eu penso que elas perderam espaços na área, que hoje a gente chama zona sul da cidade de Manaus, não é? Elas perderam a espacialidade. Onde tem prédio hoje, o povo não faz muita festa junina? Você veja, nos condomínios se faz. É, faz porque eu faço, graças a Deus, senão eu não faturo. Então, as espacialidades anteriores, e aí eu estou aqui jogando contra a ideia de que elas se perderam. É que espacialidades da cidade da década de 40, de 50, de 60, foram ocupadas por outras estruturas. O grande elemento para as pessoas antigas dos festivais folclóricos do Amazonas, esses realizados em Manaus, é o general Osório. Mas que desde a década de 60, ele foi encampado pelo exército. Olha, que interessante, eu não sabia disso. E muitos grupos deixaram de existir, mas em essência eles não morreram. porque pessoas que pertenciam a ele, quando migraram para outros bairros no processo de expansão da cidade, sobretudo a partir da Zona Franca de Manaus, e que perpetua até hoje essa expansão da cidade, esses grupos foram ressurgir em outros lugares. Eita! Eita, professor! É muita informação, pelo amor de Deus, para quem fez Mobral, igual eu! Olha só, eu quero só fazer um registro aqui. Eu tenho uma tia que mora no meu coração, minha tia Lucila, ela trouxe a ciranda de Tefé. Quero mandar um beijão para ela, que eu morei na casa dela quando cheguei em Manaus. E ela trouxe a ciranda do Trevo, há muitos anos atrás. E aí, ela me ensinou desde pequeno, as musiquinhas do folclore, essas coisas todas. Então, eu guardo no meu coração aqui uma homenagem à minha querida tia Lucila. Bora para a plateia? Eu levanto e vou até lá? Eu só pergunto. Alguém tem pergunta aí? Filma as coisas lindas da sensação. Olha só. Eita! Oi! Oi! Gostaria de saber... Peraí, minha filha! Tia Vexa, não! Como é teu nome? Xuxa Raquel. Ai! Apresentadora sensação da Fili Fuleraz. A Xuxa está no SBT agora. Pronto. Fala, Xuxa! Eu gostaria de saber por que está se perdendo a tradição de queimar as fogueiras, soltar os balões na nossa cidade. O professor Moacir Andrade, conhecido mundialmente como artista plástico, mas foi um estudioso do folclore. O professor Moacir Andrade, há uns 15 anos atrás, eu estava fazendo pesquisa junto a ele, ele dizia exatamente que as fogueiras tinham se perdido e que num período lá na década de 50, ele chegou a contar mais de duas mil fogueiras na cidade de Manaus em uma pesquisa que ele fazia. Duas mil fogueiras? Duas mil fogueiras. É, muita gente queimando coisa, né? E hoje, nós temos legislações ambientais que proíbem a queima, você tem que ter licença. Se você abrir uma fogueira na frente da tua casa, você terá implicações ambientais. E mesmo, pensa que década de 50, 60, havia poucos carros circulando nessa cidade e pouco asfalto também, as fogueiras queimavam no chão de terra. É, mas era bacana, professor. Eu botava a banana pra corrom, pra queimar no final. Eita, tinha as brincadeiras de correr por cima da fogueira, levei tanta queda, derrubava os colegas. Mas é tua vez. Pô, o cara caiu em cima da corrente. Ah, era muito paidegua. E aí, tem mais perguntas aí, plateia? Tem mais perguntas? O povo fica mais nervoso que não sei o quê. Vamos embora pra frente. Olha só, minha gente. Aconteceu a nossa festa de lançamento. Quem foi, foi. Quem não foi, é porque não... Não foi. Ah, tá. Pensei que demorou, professor. E esta festa foi maravilhosa. A festa de lançamento do nosso programa Maninho Show. Ei, Maninho, espia aí! Oi, Maninho! Eu já estou no ritmo da ciranda. Mais uma atração dessa grande festa aqui do show, na pré-estreia do Maninho Show. Olha só, os cirandeiros aqui vão mostrar a Edlin. Está todo mundo animado aqui, no ritmo das cirandas de Mora Capuru, só menina linda. Viu, Márcio? Simbora! Simbora, minha quadrilha! Isso! Olha só, é o Maninho! É, Maninha! Vambora! Vai começar a festa! Eu não vejo a hora, mano. Eu estou me trinquilhando todo. Ai, meu Deus! Eu me trinquilho toda também, porque esse homem é muito animado. E a gente vai já subir no palco, porque tem atração, né, Edlin? Daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho. Tem mais atração pra gente. Eu só o barco, nossa, do barco, banal. Tudo bem, tudo bem. Eu já escuto isso mais. Eu já estou no clima aqui do aulão de Zumba na Arena Madeira Teixeira, nessa pré-estreia maravilhosa do Maninho Chão. Olha só, o pessoal está animado aqui, viu? Como é que está aqui esse aulão, hein? Maravilhoso! Tudo de bom! Mais alto! Vem! 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 Puxa! Vem! Programa Manil Chão, também tem um progresso que se desce ela sobas. Puxa! Oi! Cadê o vestido? Puxa! Puxa! Quero ouvir! E aí! Daqui a pouquinho a gente mostra pra você tudo o que tem de bom dessa festa, manozinho! Sai daí não que eu volto já já! Pessoal vai de palma, a festa é muito bem! Eita! É mesmo, é? Não acredito! Mas tá bom! Ih, voltou! Ei, minha gente, tudo bem? Olha só, estamos de volta! Gostaram do VT? Gostaram da festa? Gostaram? Coisa boa! Ei, seus mentirosos! Olha só! Por que que tem esse orelhão? Porque você vai me ligar e nós vamos falar ao live! Ó, quando tocar isso aí, é pra eu dar alouras! Aí vai soltar! Alouras! Alouras! Ah, sou eu! Bora ensaiar! Toca de novo, nojento! Alouras! Alouras, quem fala? Aí o cara grita de lá! Ei, é a mamãe! Ah, olha só! Nós estamos de volta! Tudo bem contigo, Raifran? Tudo bem, Márcio? Tudo beleza! Que prazer estar aqui com vocês, Raifran, o Júnior e o Kels! Mostra de perto, mostra de perto! Que os meninos são bonitos, não é brincadeira não! Ó! Pra vir no programa, tem que ser bonito! Ó! Aqui é o Kels, sanfoneiro! Tudo bem, Kels? Aqui é o Raifran, cantor, diz ele! E aqui tem o Júnior, que não tira o óculos pras crianças não correrem da sala! É! Tudo bem, Raifran? Tudo bem, graças a Deus, mano! Saudade de você! Que honra poder tê-los aqui! Nós já nos encontramos em várias festas, né? Exatamente! A honra é toda nossa! Programa piloto! É! Não é, mano? Quando é piloto, é o primeiro, mano! É o primeiro! Não tem essa, não! É, é pra dar sorte! É verdade! Mas também se não der certo, tá com fé tua! Fala pra gente, maninho! Fala pra gente o que tu veio fazer aqui! Rapaz, a gente... Tu vem tocar e cantar! Depois tu fala! Toca! Lá no meu pé de serra, deixa eu ficar meu coração! Olha que saudade eu tenho, eu vou voltar pro meu sertão! Do meu roçano eu trabalhava todo dia, mas no meu rancho tinha tudo o que eu queria! Lá se dançava quase toda quinta-feira! Sufona não faltava e tava o chote a noite inteira! O chote é bom e se dançar, a gente gruda na cabocla se solta! Um passo lá e outro cá! Enquanto o fole tá tocando, tá gemendo, tá chorando, tá fona! Quero ver o povo cantando comigo bem assim, ó! Aue! 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 Aue Abertura